Como validar o contato de abuso Todas as organizações associadas do LACNIC devem validar o contato de abuso do Ruiz. Para validar o contato de abuso de sua conta no MiLACNIC, deverá seguir os seguintes passos. Entre em milacnic.lacnic.net com seu nome de usuário e senho. Você vai ver na sua tela uma notificação de que tem um contato não validado. Clique no perfil. O portal vai advertir que sua conta não está validada e que deverá corrigir essa situação para evitar o bloqueio do MiLACNIC e outros serviços. Pode validar sua conta com o endereço de e-mail configurado atualmente ou trocá-lo por outro. Se você manter seu e-mail atual, deverá clicar em Enviar e-mail de validação da conta e receberá um correio que vai contar os passos a seguir. Clique no link. Leia as informações e clique em Li e acerta as condições. Volte para a próxima inicial do MiLACNIC e receberá a confirmação de que seu contato foi verificado com sucesso. Se você trocar seu e-mail atual, deverá clicar em Trocar o e-mail da sua conta. Se você já validou endereços de e-mail anteriormente, poderá escolher um deles como o primário para o contato de abuso. Se você quiser configurar um novo endereço de e-mail, insira as informações e clique em Adicionar. Clique em Reenviar e-mail de validação e siga o procedimento indicado na mensagem até receber a confirmação de que seu contato foi verificado corretamente. Se tiver dúvidas, consulte pelo e-mail hostmaster.lacnic.net. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho